11 de junho, 11 de junho, sábado, sábado, 11 de junho, sábado, essa data vai ser comemorada em grande estilo. Tradicional, festa dos namorados, na casa de shows, a Rio de Prata, em Quixeramubim. Sábado, 11 de junho, festa dos namorados em Quixeramubim. Sondeiroz do forró! O FDS chegou, FDS quer dizer, fim da saudade de você. Vim, a solteirões do forró! Zé Cantor, Valquíria Santos, é solteirões do forró, a banda mais forrozeira do Brasil. Solteirões do forró! Solteirões do forró! A casa de shows, a Rio de Prata, vai atrair uma legião de forrozeiros. E ainda tem... Pisada Forrozeira! E forró do bonitinho! Mas se você tá consaltado, tá confirmado, pode espalhar! Um showsaço que você sempre aguardou, sábado, dia 11 de junho, no Arreio de Prata. Ingressos antecipados nas lojas do Grupo Eletromóveis, na Esquina Grill, na Pompeia, Porto Dourado, e em Quixadá, na Liderança FM. Vendas também no cartão. Chegue cedo, a festa começa às 10 da noite. Apoio, lojas e eletromóveis. O barato é só aqui. Eletrogasbutando, o gás que dura mais. E Eletroshopping.com, o bom é comprar aqui! Realização Edilberto Ferreira Eventos e Atriz Entretenimentos.